Música Imagine o verão sem sol Um jardim sem verde flor O mar sem ondas e o calor Sem água e sem ventilador A festa triste sem canção Poeta sem a atenção Jovim sem inspiração Controle sem televisão Relógio sem horas, o mal sem o bem Um filme sem final Menino que ficou de castigo Um domingo lindo de carnaval Me without you Without you Me without you Me without you O rio sem o redentor Escola que não desfilou A tela sentida e pintou A vida sem o criador Espelho onde não se vê Palavra sem nenhum poder Palavra sem nenhum poder Lápis sem puder pra escrever O livro que ninguém quer ler Um Relógio sem horas, o mal sem o bem Um filme sem final Menino que ficou de castigo Num domingo lindo de carnaval Me without you 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 O Rio Senhor Redentor Escola que não desfilou A tela sem tinta e pintor A vida sem o criador Espelho onde não se vê Palavra sem nenhum poder Lápis sem ponta pra escrever O livro que ninguém quer ler Relógio sem horas, o mal sem o bem Um filme sem final Menino que ficou de castigo Num domingo lindo de carnaval Me, without you Me, without you Me, without you Me, without you Lá, Bucuri Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau